O diferencial realmente está nas pessoas, a nossa grande força são as pessoas, elas que fazem a diferença, elas que constroem. Então, para nós, realmente é muito bacana poder propiciar isso aqui para a turma, né? E ver o pessoal se divertindo, se integrando, depois da pandemia. Nós continuamos trabalhando, você sabe, quem trabalha com agricultura, com agronegócio, não para, né? Mas agora a gente também pode se encontrar em momentos mais gostosos, assim. Então, a gente fica bastante contente de poder fazer. E vocês viram conosco aqui, muito bacana estar aqui, viu? Sejam bem-vindos. Realmente é um momento muito bacana, é um momento de a gente encontrar toda a nossa equipe, né? É uma equipe grande, a empresa hoje é a Ato Sementes, são 1.300 funcionários aproximadamente. A maioria fica aqui na Ato Sementes, aqui em Alto Garça, mas nós temos hoje pessoas em Rondonópolis, Itiqueira, em várias regiões, inclusive do país. E é um momento de juntar todo mundo, né? Nos congratular, acabando a safra, né? Praticamente. Agora, em setembro, já se inicia a nova safra. E agradecer a toda a nossa equipe. Como eu falei, os nossos valores, né? Um dos nossos valores fundamentais dentro do nosso ranking de sete valores é o trabalho em equipe. Sem essa equipe, nós não teríamos a empresa que nós temos hoje, os produtos, né? E conseguir levar para todo o Brasil, inclusive para fora do Brasil, hoje exportando para a França, para o Japão, né? Isso tudo feito aqui em Alto Garça. Então, é um momento de agradecer toda a equipe. E se contar que esse é o diferencial da Ato Sementes, né? Esse contato, na verdade, essa valorização por todos que compõem essa grande empresa. Exato. Dentro dos nossos valores, novamente, a gente vem sempre buscar na nossa fonte, né? É a valorização do ser humano. Nós sabemos que, sem as pessoas, e a valorização do trabalho também é outro dos nossos valores. É o trabalho e o respeito ao ser humano. A valorização. Sabemos que todos são importantes. Independente da função, né? Elas são pessoas importantes para conseguir dar esse conjunto e fazer esse produto hoje que nós fazemos. Agora, vamos falar um pouco aí de mercado financeiro, né? Como que está a realidade, ser como empresário? O que você tem visto aí no nosso país? É, eu sou uma pessoa que tem a oportunidade de viajar. Esse ano mesmo, já fui duas vezes para fora do país. Estive nos Estados Unidos, na Califórnia, agora recentemente na Flórida. E a gente conversa com muita gente fora do país. Eu estou muito feliz por estar no Brasil. O Brasil, apesar das dificuldades que todos nós sentimos, a população em geral, por causa da inflação, inflação dos combustíveis, dos próprios alimentos, né? Mas isso é um desarranjo que aconteceu no mundo. E o Brasil, graças a uma boa condução da política em geral, do governo federal, e da política econômica pelo ministro Paulo Guedes, eu sou um grande admirador dele, porque ele tocou muito bem, conduziu muito bem dentro de uma situação muito difícil. Então, realmente, a gente está um pouco incomodado, mas quando você olha para fora do país, como eu falei, eu estive na Flórida, lá a coisa está uma loucura, a inflação muito maior, muito mais dificuldade no sentido da população perder poder aquisitivo. Então, acho que aqui nós estamos numa condição que teve uma queda, mas agora com o controle do preço dos combustíveis, com a redução dos impostos, isso vai, já está acomodando e o combustível já começou a cair, isso vai sentir no bolso do consumidor. Começa a diminuir a inflação e aí valoriza mais o dinheirinho que está ali no nosso bolso na hora de fazer as compras. Eu acho que é isso que está acontecendo. O Brasil vai sair muito mais rápido da crise do que os outros países do mundo. Então, estou muito feliz por estar no Brasil.